E aí, pupigas? Como é que é essa musiquinha? Todos os dias, vídeos novos, aqui no Pupi Marina. O vídeo já é de vez em de pizza e eu tô com muita fome, eu juro que eu sempre falo Ah, eu não comi, mas hoje eu não comi mesmo, eu tomei café da mesa 4 horas da tarde. Eu tô comi, sério, eu tô com vontade de comer o vidro, só pra ter noção. Não, você tomou café da manhã, eu tô não, tomou café da manhã às 4 horas da tarde. Não, eu tomei café da manhã às 10 horas, ai que horas. Ai, agora eu tô com fome. E hoje o vídeo vai ser muito diferente, porque a gente não comprou massa de pizza pronta, a gente vai fazer a nossa própria massa. Isso aqui, parece propaganda, mas tudo bem, não compro propaganda. Só que, tipo, como eu e a Roberta, a gente já tinha essa massa e é muito legal, a gente vai usar a mesma massa pra nós duas, porque dá 8 mini pizzas ou 2 pizzas médias ou 1 pizza grande, então a gente vai fazer 2 pizzas médias. Eu sei que confusão, eu só quero comer. E daí, como é que vai funcionar a Roberta? A gente vai fazer a massa de pizza! Não, além disso, uma pessoa vai pegar pizza doce e eu vou salgada. Eu falei pra Marina, né, que eu pensei assim, ah, por que que nós vamos comprar massa pronta se a gente pode ser pizzaiolas? Então a gente tá sendo pizzaiolo hoje. É. Ou pizzaiolas. Aí como funciona, eu vou ficar com a doce e com a salgada e eu te dou um pedaço. Não, a gente vai fazer pedra com a torre tesoura. E daí se eu quiser comer a doce e eu não pegar a doce? Qual que tu gostaria de pegar, a doce ou a salgada? As duas. Eu gostaria de pegar... Eu acho que eu gosto mais de... Pizza doce... Eu gosto muito de pizza doce. Tá, vamos ver quem fica com a pizza doce ou quem fica com a pizza salgada. Eu não queria assim. Como é que a gente vai saber? Porque eu queria ficar com as duas. Tá, mas não dá pra ficar com as duas. Tá bom. Na vida nada a gente pode ter tudo, não é mesmo? Tá, e deu mal. Quem vai ficar com a pizza salgada? Vamos ver. Pega pra pegar a tesoura. Pega pra pegar a tesoura. Ai, eu vou ficar com a salgada. Mas tu também gosta. Tá, também, né? Tu fica com a doce, que é bem que tu gosta. Não gosto mais de você, tá? Fala com a minha mão. Ela é louca. Vamos começar a fazer a massa, então. Pega aí. Primeiro, você pega um saco de massa. Na verdade, gente, a gente não vai ensinar vocês. Porque a gente também tá comprando um saco meio pronto, de massa pronta, que a gente comprou na internet, uma coisa, tipo, diferente. E qual é o teu problema? Saudável. Qual é o teu problema? Só porque ela aprendeu a fazer assim, gente. Ela só faz assim. Antes ela não sabia. A Marina não sabe assobiar. Ou é assobiar? Assobiar. A Marina não sabe, quer ver? Vai, Marina, atento. Que lindo, Marina. Muito bem. Agora leu. Ai, desculpa, eu sei, né? Ai, muito legal. Tá bom. Pelo menos eu sei fazer isso. Pelo menos eu sei quebrar um dedo, quer ver? Me dá. Não. Não faça isso com seus amiguinhos. Por que tanto demora pra ver o pacote? Porque tá difícil, cara. Então, vamos seguir as instruções. É pra gente pegar e colocar no recipiente. Não! Ainda não. É tudo, óbvio. Não, no recipiente. Coloque o conteúdo do pacote. Óbvio. Vai ser o quê? Coloque os dedos no pé. Sujo. Toma banho. Depois, deixa eu ler, tá? Porque tu demora pra ler as paradas. A gente escolheu fazer essa massa porque ela não tem glúten. E uma tigela se não usar a batedeira. Coloque metade da água morna. Você escrito a água? Sim. Sério? Ai, isso aqui é uma marina até profissional, gente. Se você já tinha botado fria. O azeite. Tá quanto de azeite? Como é que a gente vai saber quanto é de azeite? Fala aqui, ó. Instruções. Água morna é quanto? Um e um hoje de xícara de água morna. Me dá ali o negocinho de uma xícara. E o azeite, gente. Uma xícara. 40 gramas, miga. Como que eu vou saber quanto é que é 40 gramas? Uma xícara de água morna. Marina, eu não entendi quanto é de azeite. Nossa, eles... Ah, 4 colheres! Meu Deus, né, Marina? Ai, eu não sei. A água é pra botar tudo de uma vez só? Metade. Metade. Ainda bem que você botou só metade, hein, Mir? Aí, ó. Adicione o azeite, que são 4 colheres de azeite. E o vinagre é 1 colher de sopa. Tá bom. Então, isso aqui é o quê? Então, acho que como ninguém vai ter essa massa em casa, talvez, ou quem tiver, vai comprar e vai ver. É, a gente fica vendo. Magia. Uau! O bom é que a gente fez dois efeitos diferentes, né? A gente falou... Tipo, não, foi o mesmo efeito. Foram duas magias. Ok, agora como é que a gente faz? A gente me desce as mãos. Me desce as mãos. Ah, que separe. Tô quentinho, tô quentinho. Separe a massa. Separe, ou seja... Separe a massa em duas. Juntos e xalã. Juntos e xalã. Separe a massa, tá? Então, tipo, eu pego uma metade pra mim. Nossa, que pequena. Mas ela vai crescer, ela aumenta de tamanho. Tu acha que eu já peguei metade? Pega aí pra gente ver se vai tá metade. Deixa eu me descer menos. Ai, que legal. É legal, gente. Isso é bom pra gente jogar na cabeça do amiguinho. Não, não passa aí. Eu acho que tu pegou pouco. Tu pegou isso, ó. Ah, então eu vou pegar mais. Preciso me descer mais minhas mãos. Deixa aqui o negócio assim. Tá. Mas não pode molhar aqui, né? Ah, é verdade. Vou botar aqui embaixo. Isso é muito legal. Ó, agora acho que tu pode ficar com a tua e eu fico com a minha. Tá. Vou botar aqui o resto. Ai, que legal, gente. Eu adoro fazer essas coisas. Fica uma massa bem bonita. Deixa eu ver o cheiro. Tá, vamos ver se o tamanho tá igual pra não ter briga. Não acho que tem cheiro de pão. Sim, porque pão, massa de pizza é tipo pão. Tá, mas essa não é de trigo. Ah, é, gente. Essa é sem glúten. Tá, deu tira logo isso aí. Deu, Marina? Pra você ficar raspando o negócio, Marina. É, porque a Marina é dessas, tá, gente? Foi caro. A Marina é dessas. Ela vai ficar raspando até... Anda, tira. Caro. Tira a forma. Muito obrigada, amiga. Aí, gente, como funciona? Primeiro, era pra gente ter arregaçado as mangas. Tá fazendo barulho. Primeiro, era pra gente ter arregaçado as mangas. Arregaçamos? Não. Agora, olha só. Eu sim. Arregaça as minhas. Ela tá com a mão suja. Isso, Marina. Agora é outra. Não. É, está mais ou menos. Beleza, beleza. Agora a gente joga aqui na mesa, que tá cheia de farinha. Claro. E faz assim. Uhul. Ai, que legal, Marina. Aí, agora a gente vai trabalhar com ela. Eu fiz muitos anos de faculdade de culinária, né? Você já sabe que eu participei de Masterchef. Foi a panificadora, né? Panificação. É, isso aí. Eu já fui participar. Peticiário. Não, mentira. Peticiário. Ela nunca foi. Aí, a gente põe assim, ó. Pra poder... É... Vai que se diz? Tem que fazer isso mesmo? Claro, né? O que você tá fazendo? Só uma hora pra mexer. Não, Marina. Marina, põe aqui que agora a gente vai... Deixar ela em formato de pizza. Olha, Marina não serve as coisas, gente. Marina não jogou Roblox. Aí, espalha com a mão? Primeiro, tipo, deixa ela assim pra tu poder espalhar, sabe? Tá. Na mesa. Deixou essa bolinha aqui, ó. Faz... Opa, não. Não faz desse jeito. Deixa assim mesmo. Aí, agora a gente pega isso aqui, ó. Isso aqui é bomba bater na cabeça das pessoas, tá? Você, pai e mãe que tá assistindo, quando seus filhos não obedeceram, é... Dá-lhe na... Brincando! É brincadeirinha. Brincadeira, gente. Aí, agora a gente tem isso aqui. Daí, a gente pega... Deixa ele bem coisado, assim. Tem que fazer isso? Aham. Assim. Mas não gruda. É, Marina, é assim mesmo, tá? Aí, agora vamos lá? Não tá grudando, não. Não tem problema, vamos. Tá, vamos lá. Grudou um pouco depois. Meu Deus. Tem que jogar um pouco de farinha em cima pra continuar. E disse no pacote que não podia deixar muito fina, então... É. Por que será? Porque senão vai ficar tipo uma torrada, eu acho. É. Ou é pra aquelas pessoas que faz tipo hiper mega fina, sabe? Ai, o meu tá com problema que não tá grudando. Ops. A minha tá meio estranha, gente. Como a gente não tá grudando? É difícil, eu achei que era fácil. Dá um pouco de farinha em cima depois. E agora, com muita magia, a nossa massa vai poder ser pronta. Agora a gente vai pegar o garfo e vai dar uns furinhos. Tchim, 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 tchim. Quanto será? Sei lá, vai dar uns furos aqui assim. Pronto, o meu já tá tudo furadinho. Acho que assim tá bom. E agora a gente vai deixar a massa no ambiente úmido e morminho. Por 30 minutos. O que seria um ambiente úmido e morminho? O lixo. Ele deveria documentar a história. O lixo morminho e quentinho, sussurrando no seu ouvido. Tá tudo bem. Acho que a gente podia botar um pano por cima. Daí vai ficar quentinho. E é por 30 minutos, né? Então a gente volta daqui 30 minutos. E aqui estão essas massas de pizza. Meu Deus, a gente tá estragando a gala. E lembrando que a minha é salgada. E hoje não tem papelzinho. É livre, montagem livre. Por quê? Porque senão a ordem ia ficar rara da pizza. Daí podia ficar, por exemplo, o molho por último ia ficar super estranho. Que bom, pelo menos hoje eu vou poder comer feliz numa boa. E decorar da sua forma. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com o molho de tomate. O meu, como é doce, vai ter vários sabores. Eu vou começar com a parte de chocolate com creme de avelã. Ah não, eu queria comer de doce agora. Que vai ser as fatias de creme de avelã. Eu não vou colocar muito molho. Porque algumas vezes que eu fiz pizza, quando eu botei muito molho, a massa ficou tipo muito mole. Muito, sabe? Então, vou botar mais uma vez. Acho que a parte que eu mais gosto é de decorar. Tipo, foi legal fazer essa... Eu acho que a parte que eu mais gosto é de comer. Também. Também adoro a parte de comer. Eu esqueci, o queijo vai antes ou vai depois? Depois do molho, né? Depois do molho. Agora eu pego a minha fatia de queijo. Vou descer dela. Zero lactose, pra você que tem problema de lactose. Aí, ó. Aí, ó. Vá, quanto queijo. Agora eu pego o doce de leite e faço nas outras partes. É isso que eu vou fazer. Ah, e a minha vai ser dois sabores também, tá? E a minha vai ser metade doce de leite e metade nutella. Uou, a minha vai ser metade queijo com outras coisas. E eu já vou botar outra, que é metade muzzarela de búfala. Quem gosta de muzzarela de búfala, escreva nos comentários. Nossa, vai ficar muito perfeita a minha, sim. É tão engraçado, olha. Muzzarela de búfala é muito doido. Será que põe inteira? Tem gente que tem restaurantes que põe inteiro, né, Marina? Mas eu vou botar assim os meus. Você cortou? Não. Ah, cortei no meio. Agora eu acho que eu vou pôr... E assim. E assim. Frutinha. Vou colocar a banana com o doce de leite, porque é a melhor combinação. E agora eu vou chover. Tô muito nervosa, porque quando a gente tem todas as coisas disponíveis, eu fico nervosa. A minha tá tão bonitinha. O meu ficou meio estranho também. Ai, eu podia fazer uma decoração assim, isso eu já vi num restaurante. Que é tipo tomate e depois a... A mussarela de búfala. Na parte do chocolate da minha pizza eu vou botar morango, porque nada mais combina do que chocolate com morango. Ai, tá meio esquisito. Ai, eu vou comer isso ali. Que decoração maravilhosa. Nossa, a berinjela só trouxe... Olha só, abobrinha. Não, é berinjela. É berinjela. Eu não quero botar berinjela na pizza. Por quê? Por que não? Por que não? Botar ovo. A minha pizza está vegetariana, se vocês podem perceber. Tá muito estranha a pizza. Agora vem a faca. Tu viu que eu trouxe dois queijos, né? Por que tu botou só um no meu parque de queijo? A mussarela de búfala. Não tem outro queijo. Vai ficar estranho sem queijo aqui. Tem esse queijo aqui, parmesão ralado. Ah, boa. Vou botar. Não tá feia, para. Eu vou ter que mostrar de perto. Tá ficando assim, bem estranha, como vocês podem ver. E a minha tá ficando assim. Bem fofa. Eu gosto de atu. Eu vou botar isso aqui mesmo, que não tem faca, mas tem isso aqui. Tá, deixa eu pensar. Eu já usei o doce de leite, beleza. O que que eu mais posso botar? Tá, eu acho que eu vou colocar no meio, para ficar diferente, chocolate branco. Chocolate branco, acho que vai ficar demais. Isso aqui, vou botar chocolate branco na parte do chocolate, junto para dar um contraste bem doido. Aqui. Era melhor na parte do doce de leite, na verdade. Porque eu vou usar chocolate em caramelo também. Agora eu vou botar queijo, mozzarella. E vai ficar um top super especial. Uou! Agora tá melhorando a tua pizza. E eu falei? A minha tá ficando assim. Uou! Daí eu acho que eu vou colocar uns marshmallows. Aqui, um assim. Um manjericão. Nossa, vai derreter o marshmallow, vai ficar muito legal. Tá vencido. Eu não vou botar negócio vencido. Ah, não estraga, não. Ai, no meio. Marshmallows. Ai, que lindo! A minha tá muito cocô. Vou botar kiwi. Meu Deus. Em algumas partes. Eu vou botar oréga. Ah, não. Isso aqui é manjericão. A minha tá meio estranha, gente. Com kiwi ficou um pouco estranho também. Imagem. Ficou feio com kiwi agora. Eu estraguei minha pizza. Eu estou... Imagina só, eu trouxe coisa ruim. Olha só, gente. Eu tenho que opção? Berinjela ou abobrinha. Eu estraguei a minha pizza. Ou eu tenho opção de um negócio que antes de se chamar paleta ou mortadela. Horrível. Olha só que legal. Maracujá por cima. Que saco. Eu vou botar essa aqui. Olha que louco maracujá por cima. Ai, claro. Tudo, tudo bonita a minha. Ai, que legal, cara. Eu não sei por que que eu coloquei tantas opções. Agora tem dois tipos de granulado. Eu acho que eu vou colocar... A minha tá esquisita, cara. O amarelo aqui. Na parte do doce de leite. Quem gosta de brócolis? E o rosa do outro lado. Vai ser meio a meio. Quem gosta de brócolis? Ai, eu adoro brócolis. Todas as manhãs eu como brócolis. Cara, com rosa vai ficar... Olha que legal. Para, Marina. Podia ser vídeo só de pizza doce. Por que que eu vou ficar com a salgada? Olha só, gente. A da vagina tá muito massa. Olha como a minha tá ficando maravilhosa de perto. O maracujá ficou um pouco estranho aqui também. Mas tudo bem, tá meio a meio de granulado. E o da Roberta tá assim. Que eu achei que ficou um pouco mais bonita agora. Mas tá estranho. Parece que ela jogou tudo ali. E eu vou botar brócolis. Por que essa cara? Por que eu queria comer com a doce? Eu vou botar paçoca na minha agora. Ai, com paçoca vai ficar muito perfeito. Ela tá se achando da minha frente. Sabe o que que eu vou fazer? O quê? Não. Para. Pode não. Vai tomar minha frente. Ai, com paçoca. Que louca. Para com isso. Que louca. Tenta sofinha. Clara, disse que é minha pizza da bonita. Mais ou menos. Eu poderia vender pizza? Vocês comeriam pizza da Pupi? Eu comeria. Ai, obrigada. Essa não é essa? Essa tá feia. Não tá feia, ó. Saindo uma pizza no forno, quem vai querer? Eu acho que eu tô com problemas porque eu tô com fome. Agora uma coisa muito esquisita é que eu vou colocar abacaxi em caldo. A minha já terminei. Então no meio de tudo vai ter um super abacaxi em caldo e ficou muito estranho. Então no meio de tudo eu vou botar abobrinha. Vai ficar tão legal, sabe? Eu adoro pizza de abobrinha. E agora pra finalizar, pra ficar bem doce mesmo, porque querendo ou não, é uma pizza doce. Eu vou pôr com a tesoura leite condensado. Ficou mais bonita ainda, não é mesmo? Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Tu vai botar no forno e tu vai derreter. Sabe o que é mais legal? E vai virar um monstro. Sabe o que é mais legal? Que tu é chata? Não. E que se é leite condensado é sem lactose. Que isso, mano? A minha pizza ficou assim. E depois que ela sair do forno eu vou dar um nome pra ela, pra vocês votarem nela. É porque ela vai virar um monstro. Não vai virar um monstro. A minha pizza ficou assim. Tá bem bonita, né? Dá vontade de comer, né? Não tá bonita não. Tá estranho. Ela tem várias coisas que eu nem sei falar o que é. Tá muito estranho, tem muita coisa no estrada. Pra quem gosta de brócolis, tem. Pra quem gosta de abobrinha, tem. Só faltou cebola. É verdade. Eu gosto de cebola. Tem até atum. Atum eu gosto de atum. Então é isso aí. Vamos botar no forno. Sim! Caraca, eu gostei da minha. Já tá quente? Não tá, não. Não tá mais? Não. Eu gostei da minha, gente. A minha ficou muito estranha. Eu falei que a da Marina ia ficar um monstro. Eu vou mostrar de perto. Meu Deus. Eu achei que... Ela lembrei a palavra. Eu achei que ela ia ficar bonita. Bom, pra dizer que o nome dela vai ser realmente monstro doce. Se você achou legal e que tá gostoso o monstro doce, vote na minha pizza doce. Olha, eu vou dizer que embora tá parecendo um monstro ou que alguém vomitou tudo o que comeu depois da pizza, eu acho que vai tá gostoso, tá? Eu vou querer pegar a parte com marshmallow. Tá, já vai cortar? E eu? Caraca, já não. Cara, tu podia, tipo, criar uma pizza sabor monstro. Então, não sei se corta. Caraca, ficou muito irado com o marshmallow ali. Eu não sei se corta. É, realmente tá parecendo que não corta, mas tudo bem. Posso ir pra minha? Aham. E essa é a minha, gente. Eu gostei até. Vocês gostaram? Tá parecendo pepino, em vez de ser abobrinha. Então, gente, essa ficou minha pizza. Eu sei que eu falei que ela era feia, mas agora olhando bem e ela bem cozidinha, eu até que eu gosto dela. Mas ela continua estranha. Ela tem sentimentos. Eu já disse, fala baixo. Ela continua estranha. E o nome dela é Floresta Amazônia Tropical. Eu achei que ela combina, sabe? É a Amazônia Tropical. Eu acho que sim. Então é isso, Floresta Amazônia Tropical. Bote na minha. Se você votar com a Amazônia só porque você gosta de doce, eu moro na tua casa, puxa tua orelha, tá? Ô, a minha, corta. A minha demorou um pouco pra cortar, mas ela vai cortar. Será que é porque eu tô maior? Não, não sei. Porque a minha, o meu negócio de cortar é melhor. É, porque a minha é a menor. Quer? Não, não tô conseguindo aqui. Não desmerece o meu, né? Ok. Eu estou preparada pra comer. Calma, que eu vou meditar. Mentira, gente. A gente sabia que a gente medita quase todos os dias, só que a gente não medita. A gente só fica quietinha e faz um processo todo de meditação. Inclusive, um dia a gente podia dar aula de meditação pra eles, vamos? É, a gente fica sentada numa cadeira pra meditar. É. A gente não cruza as pedras. Tá, e aí, deu? Vou pegar minha pizza agora. Vou pegar minha pizza também. A minha grudou um pouco no papel. Ai, que bonitinho, eu gostei. Ai, meu Deus. Embaixo da pizza que eu pensei agora, que você... Que não tem lógica. Uma coisa que não tem lógica nenhuma, a gente pegou, fez uma massa super bem produzida, com magia, sem glúten, e a gente colocou um monte de coisa com glúten na face. Por isso que não tem lógica. Quando eu saio pra tomar um chocolate quente, eu presto pra moça, moça, eu quero um leite sem lactose com chantilly. Chantilly tem lactose, aí eu tiro a lactose... Deu leite? Na chantilly? Marina, a chantilly é de quê? Eu achei que era açúcar e clara de ovo. Será que o estilo é enganado todo esse tempo? Eu não sei, vamos... Ah! Tá, vamos lá, vamos comer? Como é que tu pegou a tua? Assim? Com as mãos. A minha tá muito quente. Sério? Uhum. A minha não. E agora? Tu vai ter que pegar com papelzinho e comer e queimar a língua. Vamos rápido, então. Então tá, um, dois, três e... Foi! Chá! Meu Deus! Hum! Tá bom! A minha tá muito boa! Agora sim. Agora sim, foi jantete. Agora sim. A massa da minha tá horrível. Ficou super doce e os sabores parecem que não combinaram. Eu não vou comer a minha pizza. Sério? Tá muito injetivo. Sério? Eu não vou vomitar. Sério? Então vamos trocar. Vamos ver. Ô, a minha cara, tu vai ver a cara da Top Packers. Eu comeria. A minha cara tá muito estranha. Realmente a tabarina tá muito esquisita. Vocês comeriam? Teve gente que falou que sim. Nossa, justiça. Vamos ver. É porque eles não experimentaram. Vamos ver a da Marina. Um, dois, três e... A tua combinou, tu tá gostosa. A minha tá muito viola. Por que eu vou fazer a massa dessa pizza? Eu não sei, eu acho que eu não sei fazer a massa da pizza. Cara, tanta coisa gostosa e tu cagou a pizza. Eu acho, sabe... Porque eu sei Masterchef nessas coisas. Eu acho que você botou muito molho, muito doce de leite, aí a massa não cozinhou como a minha. Por exemplo, eu botei pouco molho. Porque eu sou profissional. Mas tudo bem, ó. A gente pega aquilo... Ai, eu nunca comi chantilly assim. Esse torradinho, gente... É marshmallow. É. É bom? Muito massa! Vamos pegar um, então. Torradinho, é muito bom. Olha, olha. Come. Não dá pente. Legal, né? Eu quero fazer slime comestível. Cara, eu vou comer assim, o da Marina mesmo. A banana é gostosa, né? Porque a banana, quando fica no forno, é boa. Deixa eu ver a banana. Tem maracujá? Tem. Eu nunca, na minha vida, comi banana com maracujá e fica muito bom. Deixa eu esfregar no maracujá pra ver. Sério? Muito bom. Gente, comam em casa banana com maracujá. É muito bom. É muito bom! É muito bom! Como que nunca fizeram uma receita com banana com maracujá? Nossa, no nosso restaurante... A gente tá revelando segredos. No nosso restaurante... Vocês não falam, nossos segredos. Mas no nosso restaurante a gente vende banana com maracujá, essas coisas bem doidas. Olha, vamos? Fechou. Quem vem no nosso restaurante já escreve nos comentários. É o maior restaurante da Pupilha Marina. E deixa nos comentários qual pizza você achou mais bonita versus qual pizza você acha que tá mais gostosa. Porque a minha realmente ficou estranhada. E o abacaxi? O abacaxi... O abacaxi dá muito bom. Tá bom? Mas eu quero comer os machimelos torradinho. Deixa eu ver o abacaxi. Pra não experimentar o abacaxi. Ai, quente, quente, quente. Tá quente que nem ela, e tem quente. Bom, esse foi o nosso vídeo de pizza. A minha pizza não ficou boa porque eu errei na massa. Se vocês querem mais vídeos de comida, não se preocupe porque vai ter. Vai ter mais um de cupcake, um montão de sanduíche, um outro que eu não posso contar porque é surpresa. Açaí? Açaí? Eu tô louca por esse vídeo. E um surpresa com banana que eu não vou contar. E escreve nos comentários... Ah, você já tinha falado, né? É escreva ou escreve? Escreva. Tudo bem, que eu não sei. Escreva nos comentários qual vídeo de comida vocês querem que a gente faça. Será que a gente conta pra eles que a gente faz aquele vídeo lá? Não, é surpresa. Não! Você falou não. Não fala pra assistir. Tá, preso. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Acabou os machinelos. Não, tem mais aqui. Ouvir também estranho. Ouvir também se massa, parece um slime. Eu fiquei meio assim, eu achei que vai conseguir ficar gostosa ali na massa. Será que é porque eu falei que a massa não ia ficar boa? Desculpa. Para de ficar colocando magia, eu achei que vai ser mais coisa. Eu fiquei com ciúmes, né? Eu devia ter contado magia. Aí ficou toda cagada. Ainda bem que eu posso comer a banana. Maravilhosa.